Música Nós estamos participando aqui da Revestir 2015 E para nós está sendo a melhor feira dos últimos anos Para nós podemos considerar que essa foi a melhor feira que participamos até o momento Estamos lançando nove produtos da coleção Digital Polido O nosso foco, o foco nosso na feira é o Digital Polido Onde é o mercado que a Bianco Gries é a líder nacional Música O que a gente espera dessa feira? Para nós ela foi maravilhosa Traçamos uma meta de venda, batemos o recorde Fechamos a meta de venda com dois dias de antecedência Então a gente só tem a agradecer Para nós foi a melhor feira que nós participamos até hoje Já está na cultura do revendedor Revestir é o momento que ele tem de atualizar a sua linha E entrar com lançamentos para o ano inteiro Então hoje o lançamento praticamente acontece um ano Aonde? Na Revestir Por isso a cada ano que passa a revestir está sendo um sucesso Música Música